Música Hoje o programa Fora da Caixa chega na Sindapa, a maior empresa de bilâncias e segurança do município de Santa Cruz do Sul e uma das maiores do estado. Estamos aqui para ouvir a história do Sr. Carlos Keller. Vamos ver o seu case de sucesso e tentar, a partir dessa informação, obter aquilo que é mais relevante para os nossos empreendedores. Música Olha aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro programa Fora da Caixa. É uma satisfação estar falando para vocês e aqui é o meu lado, contando com o Sr. Carlos Keller. Simplesmente aquele que revolucionou o sistema de vigilância e de segurança, não só em Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul e agora alçando voos ao Brasil. Carlos, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa Fora da Caixa. Obrigado, Claudio. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo nesse programa tão especial. E parabéns pelo teu programa empreendedor diferenciado na nossa região. Parabéns. Legal. A ideia, Carlos, é que a gente tem uma conversa bem informal, uma conversa contando a sua história. Ela é dividida em alguns momentos, cinco momentos. E como ele é uma parceria com a Rede FAS, Faculdade de Gestores, e a SBJ University, que é um programa focado em empreendedorismo, nós vamos ouvir um pouquinho o teu case de sucesso, como que tu te tornaste um empresário que tu és hoje. E, paralelo a isso, vamos discutindo algumas temáticas que são próprias dos processos gerenciais ou da ciência da administração e até mesmo da ciência jurídica, se for o caso. Então, a ideia é que a gente tenha um caso concreto de análise e, a partir desse caso, a gente colabore com o nosso telespectador trazendo alguma base teórica, abrilhantando o programa com um conteúdo, com um marco referencial teórico. Beleza? Está ótimo. Então, me sinto lisonjeado. Não sei se tem esse... Hoje tu és o professor. A ideia é essa. Hoje tu és o professor. Hoje, teu caso é a nossa aula. Não, mas a gente tem pouco para ensinar. Tenho certeza que não. Vamos começar pela primeira parte do nosso programa, que é destacar essa veia empreendedora. Como que nasceu esse empreendedorismo no teu sangue, né? Porque não surgiu da noite para o dia ou surgiu... Como é que foi o nascimento do Carlos em empreendedor? Pois é. Eu acho que isso... A gente fala em sorte, mas a sorte é uma brincadeira, né? Não é nada de sorte, né? Mas as coisas aconteceram, eu acho que mais pela... Quando tu me convidastes para fazer esse programa e muitos perguntam, mas como é que foi que tu iniciou isso aí, né? De onde que teve essa ideia, né? Isso foi quando eu tinha 17 anos. Eu era... Eu fiz um curso no Senai, sempre gostei de eletricidade, de eletrônica. E na época, então, eu fiz o Senai de dois anos. E trabalhei meio período numa fábrica de massas e biscoitos. Ali eu era auxiliar do auxiliar do eletricista. Ajudava a alcançar alicate. Eu estava ali só aprendendo e varria e limpava. E eu me interessava, achava fora de sério aquilo ali. Eu com 17 anos trabalhando numa fábrica, né? Mas eu não me contentava com aquilo ali. Daí eu já virei do auxiliar do auxiliar, eu já virei auxiliar. E do auxiliar já virei o eletricista. E com 21 anos eu era o eletricista responsável por tudo. Então, nos 17, 18, 19, 20, 21... Em menos de quatro anos eu já era responsável por equipamentos eletrônicos numa fábrica de 800 funcionários. Então, assim que começou. Mas, então, eu via que ali eu não ia crescer mais ali. Eu estava ali dentro de uma fábrica de quatro paredes. Já conhecia todos os maquinários, equipamento elétrico e eletrônico. E eu queria mais do que aquilo ali. E aí eu pensei, mas, puxa, mas o que eu vou fazer, né? E aí surgiu, naquela época, isso que eu estou falando, há 27, 30 anos atrás, os portões eletrônicos com controle remoto. Nossa! Meu Deus do céu, na época, tu tem um dispositivo que tu apertava o botão e o portão abria, sem tu precisar levantar. Aquilo era o máximo que existia na época, né? E eu digo, pá, mas vou entender como é que funciona essa tecnologia toda, né? Uma coisa que hoje é coisa... Tão simples. Tão simplória, né? Peguei o ônibus, fui num fabricante em Caxias do Sul, né? Pra entender como é que funciona. E vai, entendi e tal. Portão eletrônico e... E agora tem que vender. Aí eu era técnico. Imagina um técnico eletricista ter o tino comercial. São, às vezes, são coisas antagônicas. E aí eu me deparei com esse baita problema. Aí o que eu fazia? Eu tinha uma bicicletinha. Eu pensei, ah, pelo menos eu não vou poder ficar de macacão azul, né? Vou ter que colocar um paletó, uma gravata, pegava a bicicleta, amarrava, cadeava ela na esquina. E começava a bater de porta em porta. Não tinha o que fazer. Mas aquilo foi muito difícil. Pra tu estar conversando com alguém. Porque eu era muito introvertido. Eu não era extrovertido. Isso vem depois, né? E aí eu tive que bater de porta em porta e tal. Mas naquele dia eu vendi. Aí vendi um, vendi dois e vendi três. Aí me desapontei. Porque eu percebi que controle remoto era plug and play. E 99% era tudo serralheria. Aí eu digo, que droga isso, né? Aí eu digo, pá, mas não era isso que eu queria, né? Aí serralheria, não era tecnologia. Aí eu digo, pá, não é isso aí. Aí, por coincidência, foi na mesma época que o proprietário da empresa que trabalhava pediu pra eu consertar o sistema de alarme na residência dele. Eu digo, mas tá louco. Eu vou mexer num negócio desse. Me entra, me rouba. Eu não conheço, não fiz curso, não entendo nada disso. Aí ele dá uma frase seguinte. Não tem nenhuma responsabilidade. Tu vai lá e tu... Tenta resolver. Tenta resolver. Eu digo, tá, mas se é assim eu vou então. Porque daí me desafiou. Perfeito. Me desafiou. E esse desafio eu gostei. Fiz fora de hora, né? Fui lá, uma casa grande e eu comecei a fazer o desenho elétrico pra tentar entender. Porque não tinha, naquela época não tinha informe, não tinha internet, não tinha... Tinha uma central telefônica que tinha que ir até no centro. Pra daí tu fazia uma ligação telefônica. Nem lembro se tinha fax na época. Eu acho que não. Não tinha manual e não tinha nada. Eu comecei a fazer o desenho e tal. Primeiro dia não entendi nada, me desapontei. Segundo dia da manhã, nada. Até que chegou de tarde. Pá! Agora entendi. Agora entendi o princípio do funcionamento. Tá, deconsertei. Show de bola. Aí eu fiquei muito confiante, né? E aí o diretor financeiro, administrativo da empresa, vai lá e conserta meu alarme também. Porque tem que vir o pessoal técnico de Porto Alegre. É muito caro, muito difícil. E tá, fui lá, né? Quando eu cheguei lá, sentei e tirei os quatro parafusos. Quando eu tirei os quatro parafusos, aquilo foi assim, ó. Parece coisa de desenho de fio. Aquilo fez, tof! Caiu tudo no copo. Caiu tudo. Caiu tudo. Aquilo era... E aí, não sei por que que caiu os fios e o princípio de funcionamento era diferente. De novo, vamos entender o princípio de funcionamento. Aí, consegui consertar aquilo ali, mas foi um dia de muito sofrimento. Porque tu não tinha para quem perguntar, tu não tinha uma internet, tu não tinha um manual. Estamos falando de que ano isso? Te lembras? 1990. Trinta anos atrás, vinte e sete anos atrás, mais ou menos. Trinta anos atrás, mais ou menos. Nada de celular, nada de internet. É importante a gente contextualizar. Não tinha internet na época. Na época, manual era físico. Era físico. Eu me recordo que nas livrarias se vendiam manuais. Se vendiam manuais. Você chegava numa livraria para comprar um manual. Não só manuais de carro, mas como manuais de dispositivos eletrônicos. Era um mercado muito interessante, editorial, na época. Então, ali que eu digo, mas para lá um pouco. Se tem uma demanda e eletrônico, puxa, mas só um pouquinho. Aí tem que vir de Porto Alegre, eu comecei a ver o seguinte. E a partir dali que eu comecei, tudo praticamente até hoje, eu tenho isso na veia, sabe? Qual é a necessidade do cliente? Isso é uma coisa que eu tenho sempre para mim. Todas as reuniões que eu faço com os nossos gestores e gerentes. E quando a gente faz planejamento estratégico, né? Qual é a necessidade do cliente? Porque quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a fabricar equipamentos eletrônicos, que daí veio o nome, a Sindapa, né? Cardos Indústria de Aparelho. E eu antes disso comecei a fazer aparelhos eletrônicos. Eu pensava em fazer aparelhos aquilo que eu gostava. Mas nunca vendi um aparelho eletrônico. O que me decepcionou. Eu tive várias decepções. Várias coisas que eu criei que não deu certo. Mas várias, né? E aí eu aprendi o seguinte. Que tudo aquilo que não deu certo foi quando eu pensei naquilo que eu queria. O que eu achava bacana. E eu não via o mercado. E a partir dali que eu comecei a ver o mercado. Opa, para lá um pouco. O mercado em Santa Cruz do Sul necessita de instalador de alarmes. Mas na época não existia sensores infravermelhos. Não existia. Era sensor sísmico e magnético. Ponto final. Era nas janelas. E eu, opa, para lá um pouco. Mas se tem que vir de Porto Alegre, caro e coisa e tal, eu vou começar a vender. Fui para Porto Alegre de ônibus. Aí fiz um curso com uma empresa de fabricantes de equipamentos de alarmes. E, de novo, né? Aprendi tecnicamente. Show de bola. Tá, mas agora precisava vender. Vendi a Portão, né? Tem que vender alarme. No primeiro dia, bati de porta em porta. E isso é uma coisa que eu tenho com os nossos vendedores. Hoje, a gente está com 14 mil clientes no estado e é vendedor batendo de porta em porta. Existe indicação, sim, mas a gente não deixa de bater de porta em porta. Dessa atividade empreendedora, nasce a Sindapa. Aí vão dar os méritos para o Kid, que está nos acompanhando aí, que foi uma curiosidade dele saber a origem do nome Sindapa. Nasce a Sindapa. Quando isso e de que maneira a Sindapa evolui no mercado para chegar onde ela chegou? Ela anunciou em 10 de junho de 91. É uma data que a gente não esquece, né? Porque foi o ponto marco jurídico, né? Eu já fazia antes, trabalhava fora de hora, né? Mas eu comecei a fabricar, então, equipamentos eletrônicos, né? Que eram temporizadores de painéis de comando. Isso não deu certo. Mas eu tive que estabelecer uma empresa jurídica. Isso foi em 10 de junho de 91. Então, ali foi um marco na história que eu não esqueci. Tinha uma empresa. Perfeito. Então, estava chique na época, né? Tinha uma empresa, era empresário, né? Algo bastante complicado nessa época, até hoje, né? Mas você abriu uma empresa, tinha momentos no Brasil que se demorava 3, 4 meses para você constituir a sua atividade econômica organizada, que é o conceito de empresa à luz do direito, atividade econômica organizada. Se demorou aí 3, 4 meses no passado, hoje a gente consegue com, em média, dados atuais apresentados pela Organização Mundial do Comércio, no Brasil, 75 dias para abrir um negócio. Chile, países vizinhos como Uruguai, um dia você sai com uma atividade econômica organizada constituída. No Brasil, a gente ainda está, em média, com mais de 70 dias. É um absurdo, mas é, sem sombra de dúvidas, um momento de comemoração na década de 90 quando você, ufa, tem o meu CNPJ, porque isso é uma questão muito interessante que eu faço essa pergunta na faculdade de Direito, na faculdade de Administração, na faculdade de Ciência e Contábil, eu pergunto qual a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica e a resposta sempre é pontual. Pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ, né? A luz do direito é um pouquinho diferente, mas vamos combinar que serve para nós, né? Tu obtivesse o teu CNPJ e ali, então, começa a história da CINDAP. Ali começa a história, né? Mas na época, CNPJ, o que que era isso? Técnico, eletricista, não sabe o que que era isso. Na época, não sabia. E ali que começou, né? Começou a fabricar equipamentos eletrônicos, que não deu certo. Aí fui para o ramo de portões eletrônicos, de novo não deu certo, porque eu não gostava, porque era mais serralheria do que eletrônica. E aí, por eu observar uma necessidade do mercado de alarmes contra roubo, e que não tinha na região, eu comecei a trabalhar com alarmes contra roubo. Aí depois, isso foi mais ou menos 27 anos atrás, e aí surgiu um problema, porque eu tinha que bater de porta em porta, tinha que vender, daí eu já tinha um funcionário, aí eu já tinha dois funcionários, e quando chegava no dia 30, eu vendia, tinha o lucro, pagava as despesas, muitas vezes só conseguia pagar o salário e as despesas, e eu ficava sem salário. E aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, porque todo início de mês, eu tinha que iniciar tudo do zero novamente. Começar a vender, eu tinha que vender o número X, para ter o lucro, para pagar aluguel, água, luz, telefone, coisa e tal. E aí eu comecei a ver o seguinte, mas eu tenho que fazer alguma coisa, que nem o supermercado, que o cliente todo mês vai lá e compra, né? E aí eu comecei a sempre observar o seguinte, a necessidade do cliente, para mim, sempre foi assim, uma coisa é que o cliente, ele acha que ele necessita, que ele necessitará no futuro, e uma outra coisa é o que, de fato, ele necessitará no futuro. Perfeito. Então, eu sempre comecei a olhar o seguinte, assim, e aí na volta, eu nunca tive, assim, muito contato, nunca tive contato, assim, com grandes empresários que me dessem dica. E eu comecei a observar o seguinte, o que está acontecendo em Porto Alegre, o que está acontecendo em São Paulo, na Europa e na América do Norte? Até hoje, eu penso nisso, né? Eu faço um estudo, na época, nem sabia que era um estudo que eu estava fazendo, mas eu visualizava o que está acontecendo. E eu vi o seguinte, que os bancos, né, em Porto Alegre, já tinham monitoramento de alarme, em que os bancos pagavam mensalmente por uma empresa para fazer o seu monitoramento. E já tinha empresas, indústrias, até residências já tinham monitoramento de alarmes. E eu via que isso era uma coisa natural na Europa, né, nos Estados Unidos, no Canadá, São Paulo, já era uma coisa natural. E eu digo, se acontece lá fora, acontece já em São Paulo, está em Porto Alegre, não vai ter dúvidas do que vai acontecer no interior do estado, que vai ser Santa Cruz. E aí eu, né, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Daí a minha pesquisa de mercado, né, perguntei para clientes, né, perguntei para clientes, você pagaria mensalmente, né, não, perguntei, eu perguntei o seguinte, assim, o que que tu acha, né, de eu ter uma central de monitoração computadorizada, na época, né, o 386, que quando tocar o alarme na residência vai me dizer no computador qual é o setor que está disparando e a gente vai até lá. Pô, fantástico! Show de bola, show de bola, legal, legal, legal. Então os clientes, assim, queriam, né. Aí eu fui lá, comprei uma central de monitoração, na época era tudo dólar, comprei, montei, era todo o dinheiro que eu tinha. Então agora tem a central de monitoração, né, e aí eu ia trabalhar 24 horas na central de monitoração e fazia o atendimento, eu fazia tudo, era eu fazer tudo. Bati na porta lá do cliente, claro, tem a central de monitoração agora, vamos fazer o contrato. Vamos lá. Tu já tem algum cliente? Não, não tem. Mas tu vai ser o primeiro. Aí eu disse, não, mas eu vou deixar dar uma pensada. Tá, o primeiro eu pensei que foi essa pensada, o segundo, o terceiro e o décimo. A minha pesquisa de mercado, na época era pesquisa, faltou eu perguntar o seguinte, mas se eu tiver a central de monitoração, tu compraria? Tu comprará? Tu será um cliente? Eu esqueci de perguntar isso. Eu estava tão fascinado com a ideia, não é? E vi que lá fora estava acontecendo e aqui tinha, na época, assim, os clientes, eles tinham uma pessoa, um guardinha de rua, apitando, na época tinha uma pessoa desempregada ou ele tinha se aposentado, daí ele ficava. E aí, na época, começou as reclamatórias trabalhistas, né? E aí eu comecei a ver o seguinte, que o cliente, ele disse, não, 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 não. E todos, na minha volta, diziam, pai, isso aí não vai dar certo. Assim, ó. Foram raríssimas as pessoas. E eu me lembro de uma só. Mais uma que disse, pai, isso aí, se tu acha, ele disse assim, ele não disse feeling, que na época não se tinha essa terminologia importada, né? O que eu achava, assim, o meu sentimento, né? Mas isso, mas se tu tem sentimento, hoje a gente fala de feeling, e tu tem uma razão por detrás disso, né? Então, vai em frente, né? E eu pensei, não, se está acontecendo lá fora, está acontecendo em São Paulo, já está acontecendo em Porto Alegre, né? As pessoas ainda não sabem o que, de fato, elas vão precisar. Então, se está acontecendo reclamatório, está ali, se tem esses problemas, o alarme vai solucionar isso aí. E aí, eu pensei, não, eu vou continuar, eu vou bater de porta em porta, vou oferecer, vou dizer, e aí foi. Elenquei algumas outras pessoas, assim, que eu via que estavam com vigilantes, um famoso bico, autônomos, e que eles iriam se incomodar, eu achei. E eu fui visitar esses, aí começou a dar certo. Comecei a visitar um por um e começou a dar certo. Todos aqueles que não quiseram no início, todos eles vieram a ser clientes. Não o tempo que eu queria, não eram os primeiros. Mas eu fui buscar outros, né? Sempre pensando assim, esses vão precisar. Eles vão pagar menos por ter um equipamento tecnológico, né? Que vai te dizer aonde está disparando o alarme, do que tu ter um vigilante, que eles não conseguiam pagar, porque o valor 24 horas era muito caro, né? Ainda hoje é um valor, assim, expressivo, pelo tamanho da empresa. E o monitoramento de alarmes vai ser a solução. Foi isso que... Começa com o monitoramento, e aí, logo na sequência, vem a vigilância, e aí você coloca o homem para trabalhar. Isso, então, isso faz um monitoramento, faz uns 20 anos, 22 anos atrás, que iniciou o monitoramento, aí deu certo. E aí eu comecei há 10 anos atrás a trabalhar com vigilância armada e portaria, com pessoas. E, de novo, a grande maioria, né, dizendo, né, serviço é uma coisa que não dá certo. Hoje, literalmente, mais de 90% das empresas, elas quebram na área de serviços, né? Lucratividade é muito baixa, tem que ter volume, tem que conciliar com a qualidade, os processos, né? E o segredo está ali, está nos processos, né? Esse é o segredo da coisa. Mas faz 10 anos atrás. E aí é que deu, né? E a Fabiane, né, minha esposa, essa, não, tu tem o feeling, vai. Ela foi muito parceira desses outros. Se tu está achando, né, não fica escutando os 500 entendidos, já está à volta, que são contra. Olha o que tem de bom no mercado, a necessidade, vai. Nós vamos abrir um momento para você falar da Fabiane. Um momento dos seus alicerces, daquelas pessoas, daquelas ideias que te estruturaram. Vamos usar o seu momento, né? Vamos dar o elogio para a dona Fabiane a respeito desse case de sucesso que é a Sindapa. Eu gostaria que tu destacasse, nesse teu processo de transformação, de nascimento da Sindapa, e de fortalecimento, a relevância de posicionar a marca. Porque, num determinado momento, tu focaste tão bem na marca, que ela consolidou um sistema de franquia. É isso? Isso. Desenvolveste essa ideia e posicionou a marca para que ela entrasse num sistema de franquia. Isso. Então, há 18 anos atrás, né, 18 anos atrás, eu já estava há uns 4 anos, mais ou menos, com monitoramento de alarmes. Mas, eu vi o seguinte, que eu, técnico e eletricista, eu já estava um mini empresário, e eu precisava estar dentro de uma CI, da associação comercial, de entidades representativas de classe. Eu teria que fazer cursos, porque eu era técnico, eu estava de técnica, agora eu tinha que aprender administração. E eu vi a importância de relacionamentos, e aí eu comecei a fazer parte da CI, depois da CDL, de Rotary, entidades de classe da BES, da Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, que depois eu fui delegado. E aí, numa dessas idas para a CI, surgiu uma reunião que se falava em franchising. Mas, na época, o que é isso? A gente nem sabia o que era isso, franchise, franquias, mas como assim tu vai vender uma marca para uma outra pessoa? Mas o que é que a outra pessoa não abre a sua própria marca, né? E aí, eu elaborei os processos da franquia e fui vender a franquia. Aí, foi vendido para Santana Livramento, fui para Lajeado, e aí fui embora. Comecei a vender franquias. Vamos tentar tirar alguns aspectos técnicos desse teu case. que tu destacaste e começou com o teu entendimento. A gente chama isso na academia, a gente chama isso na faculdade de conhecimento empírico. Tu identificaste uma oportunidade, identificaste uma necessidade do cliente, e tu comentaste, eu fiz a minha pesquisa econômica, eu saí atrás, eu fui verificar essa viabilidade de negócio. Existe um aspecto que é muito importante, a gente identifica nas dinâmicas dos grandes empreendedores de sucesso do Brasil, que eles iniciam a sua atividade empreendedora estando empregados. Eles ali estiveram num momento de subordinação, tinham patrões, e assim, se você falar com Carlos Wizar Martins, que a gente vai entrar no nome dele, que é o responsável por praticamente implementar o sistema de franquia no Brasil, ele que cria, provoca a criação da lei de franquias, que depois nasce a rede Wizar de idiomas. Se a gente for ouvir o caso do Geraldo Rufino e de tantos outros, eles começaram empregados e de empregados eles se tornaram empreendedores. Tu vens nessa mesma lógica, relatou isso para nós. E aí tu tivesse uma ideia. O empreendedorismo, ele parte da ideia. Isso é uma coisa muito interessante da gente destacar. Praticamente todos os livros que falam sobre a formação da mente empreendedora parte de uma ideia. O empreendedor, ele normalmente cria na sua mente uma ideia. E o negócio evolui a partir do momento que essa ideia vai sendo transformada. Por isso que eu te provoquei. Ah, tu começa com um alarme, daí de alarme vai para vigilância, vigilância vai para sistema de franquia e assim vai. Então, fica claro na tua fala que essa ideia, poxa, eu vi isso, imaginou que isso aconteceria, foi buscar a necessidade do cliente, compreender a necessidade do cliente para aprimorar essa ideia. Da ideia, olha só gente, que coisa interessante. Da ideia, qual é o marco inicial da atividade dele? A criação da sua pessoa jurídica. Ele falou isso para nós. Ah, quando eu tive o CRPJ, eu marquei, demarquei. Aqui nasceu a minha empresa. Por que eu estou colocando isso? Porque a ideia, ela tem que sair da mente e ir para o papel. Quando nasce uma pessoa jurídica, você coloca no contrato social os objetivos daquela pessoa jurídica. Então, ali você materializa uma ideia. Você coloca no papel aquilo que você quer fazer, que até então estava na sua mente. Então, esse é um segundo passo. A sua ideia para ir para o papel tem toda uma relação que talvez conscientemente a gente não percebe, mas você só pode trazer uma ideia e colocar no papel se ela tiver viabilidade jurídica. Se você tiver viabilidade jurídica para aquela ideia, você consegue colocar no contrato social e aí nasce a sua empresa. Se não tiver viabilidade jurídica, você dificilmente vai colocar isso no papel. A não ser que você crie essa viabilidade, que hoje é um trabalho que várias startups estão fazendo. Vide aí o caso do Uber e de tantos outros aplicativos que nascem sem que se tenha lei que permita que isso aconteça. Não era o seu caso. Você teve que trazer uma ideia, materializar essa ideia, então dar o segundo passo na sua formação empreendedora. Aí entra a questão comercial, entra a questão venda. Tu deixaste bem claro que dentro dos teus processos gerenciais, um dos teus focos sempre foi o comercial, Carlos. E eu te conheço dentro da tua dinâmica. Tu hoje é o grande vendedor da Sindapa. Adoro o que eu faço. Hoje eu me vejo fazendo outra coisa. Então, dentro do teu processo de formação do teu negócio, eu posso dizer, tu pode nos dizer que tu focou no comercial, porque não é todo empresário que trabalha com essa visão. Tu dentro da tua atividade empreendedora, focou no comercial. Foquei no comercial. Eu vi que o segredo do meu sucesso, eu tinha um produto na mão, que era o Alarme na época, uma coisa assim, uma inovadora. Hoje é uma coisa normal. E hoje o mercado, ele ainda está muito em ascensão ainda no Brasil. O crescimento pode triplicar o número de clientes monitorados no Brasil. E eu sempre vi o seguinte, agora como eu vou levar essa ideia para o cliente? De que forma eu vou levar isso para ele? E eu vi que eu precisava aperfeiçoar as técnicas comerciais. Perfeito. Era aí que eu ia chegar. Era nessa tua visão. Ou seja, tu tinhas um produto, tu tinhas um negócio, mas o foco foi gestão comercial. Porque nos processos gerenciais, e aí vamos deixar claro para o nosso telespectador, você pode focar na gestão administrativa, você pode focar na gestão financeira, na gestão de logística, na gestão produtiva, na gestão jurídica, na gestão fiscal. O Carlos caminha para um foco, não significa dizer que as outras gestões não foram trabalhadas, não é isso. Mas a gestão comercial era, eu diria, o grande coração, o core business da sua ideia, vamos assim dizer. Porque a parte técnica era uma coisa intrínseca. Perfeito. Comigo. Sempre gostei, foi muito fácil. A parte comercial foi de aumentar a quantidade de vendas, para que a Sindapa desse certo. Isso foi uma coisa que foi uma grande onda, vamos dizer assim. A primeira onda foi técnica na Sindapa. A segunda foi comercial. Tu matou a charada. E a terceira, bom, e esse tamanhão como é que eu vou administrar? Aí vem a... A onda administrativa. A administrativa. Perfeito. Excepcional. Para a Sindapa, para nós, foi isso, né? Excepcional. É exatamente esse o fundamento do nosso programa. Trazendo o teu case, como que tu transitou nessa história de sucesso. Técnica dominável, comercial, e agora questão de gestão. Sensacional, Carlos. Viu como tu és o nosso professor no dia de hoje? Isso foi entre acertos e erros. Eu devia ter ido numa faculdade, para ter aprendido isso, para não ter cometido tantos erros. Mas isso foi um aprendizado, porque o comercial foi o seguinte, aumentou tanto a empresa, que eu convenci o cliente a comprar. Aí eu já tinha vendedores, eles também, nós vendíamos. Vendíamos para empresários a marca, para eles terem a franquia. Mas tudo isso tomou um certo boom que a gente começou a aprender o seguinte, foi criando outros produtos, serviço, nem tu falasse. Tá, mas e agora tem que mudar o objeto do contrato social? Porque tu está com um outro ramo de atividade. Agora tu tens que se adequar à legislação trabalhista. Agora tu está adequado na legislação trabalhista, mas, que nem no caso da Sindapo, nós não evidenciávamos, por exemplo, a comprovação de algumas coisas. Então nós perdemos muito dinheiro nisso. Mas se perdeu muito dinheiro, porque a gente foi aprendendo com os erros. Quando a gente perdia um valor na reclamatória trabalhista, mas nós fazíamos o certo, mas não tinha evidência. Claro, o juiz está fazendo exatamente o papel dele, não é nenhuma culpa, bem pelo contrário. Então a gente aprendeu, opa, agora se estivesse lá numa faculdade, tivesse, a gente encurtaria a caminho. Muito do empreendedorismo que emana de dentro de nós, ele parte de alguns alicerces, ele parte de alguns princípios, ele parte de algumas pessoas, de algumas ideias que nos inspiram, ou nos motivam. Não necessariamente de uma aula. Quais foram estes alicerces? Como tu te estruturaste, aí não falando do ponto de vista físico, mas falando do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual? O que te propulsionou? Qual foi a tua mola propulsora? Aí saindo dessa questão eminentemente técnica, os princípios, os valores, a importância das pessoas, ou agora é o momento de tu falar da Fábio. Dentre outros, né? Sim. Dentre outros. Então eu iniciei há 27 anos atrás, a Fábio na história, minha esposa há 15 anos atrás. Então eu tenho que falar de 27, eu tenho que falar de 12 anos, 14 anos ali que ela não estava. Então no início, se eu for pensar o seguinte assim, ela deu mais um up depois, né? E eu falo isso porque, justamente porque quando eu iniciei a trabalhar com, a fabricar equipamentos eletrônicos, depois portões e alarmes, na época, eu assim, eu não lembro de alguém ter dito assim, pá, vai dar certo. Porque eu era um eletricista numa fábrica, quatro paredes, só tinha uma bicicleta usada, né? Eu morava sozinho, eu morava, comecei a morando em pensão, depois construí uma casinha que eu mesmo construí, de três cômodos, de costaneira, e nos fundos dos fundos de uma casa, né? Pra eu não sair da pensão e tal. Mas assim, se eu for pensar assim, o que motivou assim, eu acho que a primeira coisa que, os valores, alicerces, eu acho que eu aprendi lá do meu pai e da minha mãe. E foram duas coisas, né? Que eles sempre me ensinaram. Trabalha e seja honesto. Eu acho que essas duas coisas, assim, foram fundamentais, sabe? O trabalhar. Só que hoje eu penso o seguinte, assim, hoje eu tenho que botar o pé no freio, porque isso estava muito intrínseco, né? Trabalhar muito, né? Eu digo trabalhar muito, eu dormia no trabalho, né? Eu dormia, eu fazia a instalação, eu fazia a venda, eu fazia o monitoramento, eu fazia o pronto-atendimento, eu dormia do lado de uma central de monitoração, né? Então, depois, até hoje, eu tenho que, olha, não precisa trabalhar tanto, assim, né? Não precisa ser 18, 16 horas por dia. Então, hoje, tento não trabalhar as 12 horas por dia. É um pouco difícil, né? Porque vira um prazer, né? Então, se eu fosse pensar assim, no alicerce, eu acho que foi isso, sabe? Foi a vontade de trabalhar, a vontade de vencer na vida, a vontade de não ficar condicionado àquela situação de ser um assalariado, salário mínimo. Morando numa pensão, e aquilo eu não queria pra mim. Sabe? Eu trabalhava e eu sempre pensava, assim, tinha essa vida que eu não quero pra mim, o dia que eu tiver a minha família, e na época eu já estava tendo, eu não quero que as minhas filhas passam o que eu estou passando. Perfeito. Por necessidade. Tu não ter um plano de saúde, tu não ter dinheiro, tu não ter um ar-condicionado, tu não poder comer um churrasco, tu não poder comprar um queijo, um salame. Eu comecei a... Quando eu fui... Comecei a trabalhar, eu trabalhava, eu comia na empresa, mas fora de hora, era pão caseiro com... 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 melado, porque melado não precisa de geladeira e não estraga. Só que melado, todos os dias tu enjoa, mas eu não tinha, o meu quartinho na pensão era... era um quartinho muito pequeno, banheiro coletivo, e o pão e o melado junto com a roupa, junto com o pouco que tu tinha. Então era ali que eu... e chá, porque não tinha leite, não tinha nada. Eu estou tomando chá agora, depois de 20 anos, que passou esse trauma, vamos dizer assim, que dá para rir. Antes, uns anos atrás, falavam em chá e pão com melado, tu opa, para lá um pouco, isso aí não. Então, foi assim, o alicerce foi isso, é sair daquela condição ruim e querer uma coisa melhor. E de que forma? Trabalhando muito e sendo honesto. Tu destacaste que o que te motivou é sair de uma zona que não vou dizer que era uma zona de conforto, era uma zona de desconforto. Essa postura proativa sai de um estado que tu não estavas confortável e tu buscaste aí fazer a tua história acontecer. Quando tu alça o teu voo, a partir do momento que tu evolui, que tu vai observando, mesmo que tu não estejas dentro de uma faculdade, como tu destacaste, certamente algumas leituras tu fizeste, certamente alguns autores te incentivaram, alguma palestra, algum vídeo que tu tenha visto. Dentro desse contexto, agora vamos falar do marco referencial do Carlos, existia alguma pessoa que tu queria seguir, alguma ideia, filosofia, alguma doutrina, alguma base teórica que te motivou, que te motiva até hoje. Pode falar sobre o que tu entendes que repercutiu no teu processo de aquisição do sucesso. então, na época que eu iniciei há 30 anos atrás, 27, eu trabalhava nessa fábrica, que foi sempre o meu início da jornada, que assim, eu saí, estava desconfortável, e hoje eu ainda tenho um carinho muito grande, porque foi eu que bati na porta, isso é bom se falar no momento do Brasil com tantos direitos, eu bati na porta, nenhum empresário bateu na minha porta pedindo ou me mandando eu trabalhar, então eu fui porque eu quis, eu jamais pensei em entrar com uma reclamatória trabalhista, porque eu sempre quis, no momento que eu não estava mais satisfeito, eu saí, eu só saí porque eu quis, não é? Agora, o momento assim, desconfortável, eu vi o seguinte, assim, que para mim era desconfortável, todos na minha volta lá, eles estavam confortáveis, eles estavam condicionados aquilo ali, e aquilo me deixava assim um tanto me incomodado com aquilo, como é que eles podiam se conformar com aquilo ali, de não querer progredir dentro da empresa mesmo, se eu quisesse, hoje eu vejo que eu poderia ter crescido dentro da empresa onde eu trabalhava, e na hora do meio-dia a gente esquentava a comida, a gente levava uma panelinha, esquentava a comida lá na caldeira e sentava debaixo das árvores e todos, ou eles jogavam bocha, ou eles conversavam, ou eles reclamavam da vida e eu, mas isso ali eu não quero para mim, eu não vou poder ficar junto com essas pessoas ali, com meus colegas ali, eu digo, eu vou fazer um curso, aí eu fiz um curso por correspondência na época, hoje seria EAD, mas na época era por correspondência, comprava os livrinhos do Instituto Padre Réus e do Instituto Universal Brasileiro, então eu comprava os livros e na hora do meio-dia eu almoçava ligeiro e eu ia lá estudar. Vamos deixar claro, só aproveitando que o Instituto Padre Réus e o Universal é o embrião do processo de ensino de distância no Brasil, sempre que a gente estuda o EAD, esses são os casos de EAD embrionário, é aí que nasce o processo de educação e de ensino de distância no Brasil. Toda a literatura a respeito retrata essa circunstância, é importante você ter trazido esse resgate. E foi ali que eu comecei a estudar, mas eu não conseguia terminar o meu ensino médio, na época o segundo grau, não conseguia porque eu trabalhava em horários noturnos, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava, não conseguia então me formar na época no ensino médio, fui fazer isso há dez anos atrás, que eu fui terminar o meu ensino médio para daí fazer um curso de graduação e pós-graduação. Foi daí que eu comecei a ver o valor do estudo porque me encurta caminho. Encurta caminho, esse é o elemento essencial, esse é o elemento essencial. Hoje, na Sindapa, hoje todos do departamento financeiro e administrativo têm formação acadêmica, todos. Era exatamente esta fala que eu gostaria que tu chegasse porque, veja bem, embora todos os empresários do Brasil não tenham frequentado curso superior, todos dizem a mesma coisa que tu acabou de dizer. Se eu tivesse tido uma aula a respeito disso antes, eu não tinha apanhado tanto quanto eu apanhei. Então, quem está nos ouvindo, esse é o segredo de você estar numa academia, esse é o segredo de você estar numa faculdade, esse é o segredo de você estar numa universidade. Ela te encurta caminho, ela mostra como você pode chegar entre dois pontos na menor reta possível, superando os obstáculos de forma mais fácil. Essa é a ideia, essa é a filosofia que um bom curso deve ter. Nem sempre isso acontece, nem sempre isso acontece e a gente tem que estar atento aos processos de formação das universidades que nos apresentam ou das faculdades que nos apresentam. Mas a ideia de um programa de graduação tem que ser nesse sentido, mostrar qual é o melhor caminho, o mais rápido para alcançar aquilo que eu sempre sonhei. O importante de tu chegar nesse aspecto. Fala um pouquinho mais sobre pensadores, o que te estimulou dentro desse processo. Eu fui na faculdade de administração em São Paulo, na FASP, com a parceria com o Brasiliano, que é a referência em segurança e gerenciamento de risco no Brasil e comecei a fazer pequenos cursos, cursos de uma semana, de três, quatro dias. O que eu fiz foram oito ou nove cursos que eu fiz lá com ele. Acho que eu fui a pessoa que mais fiz curso com ele e hoje o professor, que ele é doutor pela Universidade da França, e coisa e tal, hoje nós somos colegas e nós somos parceiros de trabalho. Mas foi indo, fazendo cursos. Depois, eu comecei a ver a necessidade de eu fazer um curso de graduação. Aí eu fui fazer curso de graduação em Santa Catarina porque aqui não tinha curso de... Eu queria entender a segurança pública, me formei em segurança pública, depois fiz uma pós em segurança privada. Mas eu precisava entender o todo, não é? Porque eu estava trabalhando com segurança privada, mas não estava entendendo, não estava entendendo a legislação como funcionava a segurança pública, segurança interna e segurança privada. Então eu fiz um curso de graduação em segurança pública e depois um pós em segurança privada. E hoje, é assim, um grande guru, não é? Eu comecei a ver o seguinte, assim, como que aqui eu não tinha faculdade para isso, eu comecei a ler livros, não é? E eu também não tinha muito tempo também, daí eu comecei a ir em palestras em Porto Alegre, feiras em Porto Alegre, eu ia de motinho para Porto Alegre em feira, aquilo na época era o chique, não é? Eu ia em uma feira de segurança e ali começou a me abrir o horizonte, aquilo que eu estava pensando era pontinha do iceberg do que tinha, não é? E aí começou a se abrir, uma caixa começou a se abrir, daí eu fui para São Paulo na Exposec, na Feira Internacional de Segurança, e aí me abriu muito mais o horizonte, eu via que eu estava no quadradinho muito pequeno, e aí eu comecei a ver que existiam grandes gurus como Vicente Falcone, então Falcone, o pai da administração, vamos dizer assim, no Brasil, uma referência, eu li os cinco livros dele, eu li e apliquei, eu li e apliquei, uma coisa que eu sempre, não sei se foi facilidade, mas eu via que não adiantava ficar lendo 500 livros e não aplicar, então eu li um livro e eu aplicava, eu lia e eu aplicava, aí eu fiz curso, fui buscar onde que ele estava dando cursos, e fui fazer cursos com o Vicente Falcone, com a empresa dele, e aí eu comecei a ver o seguinte, que as ferramentas da qualidade, que as ferramentas da administração, eu já estava usando e eu precisava usar mais, então esse foi o processo que atalhou e que organizou a empresa, então hoje eu incentivo todos a fazerem um curso de, principalmente para nós, não é propaganda, mas é processos gerenciais, processos gerenciais, por que que tu incentiva todo mundo a ter processos gerenciais, porque se tu sabe fazer processos gerenciais, se tu sabe fazer processos de segurança, de fazer linguiça, de fabricar carros, de namorar, é um processo, tudo é um processo, tem que ter um início, um meio, um fim. E a obra do Falcone é muito clara nisso, é importante a gente destacar com o marco referencial teórico, que o Falcone, ele tem o cuidado de valorizar muito o processo. E ele utiliza a metodologia do PDCA, então ele diz assim que um processo para dar certo, ele diz que precisa de três coisas, precisa ter o conhecimento, que é o conhecimento do negócio, precisa ter uma metodologia, no caso, o PDCA, e precisa ter liderança. Esse é o tripé dele, e isso eu tenho, não é aplicado. Então, por isso é que eu incentivo todos assim a fazerem um curso de graduação para talhar o caminho. Conhecimento, metodologia e liderança. Dá para a gente dizer, Carlos, que esse triunvirato foi o que fez com que você saísse da caixa. esse é o mote do fora da caixa? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é bem isso, porque tu vai crescer, tu precisa ter liderança. Para ter liderança, tu precisa ter os alicerces de querer uma coisa melhor, com honestidade. E liderança, tu tem que liderar pessoas, tu tem que liderar pessoas que te ajudam a alcançar o objetivo, que são teus colaboradores dentro da empresa. Na legislação, se utiliza o termo empregado. Mas são eles que estão te ajudando. Então, hoje, se tem um time dentro da Sindapa. Hoje, nós podemos ter uma ideia em conjunto, mas é o conjunto de todos que vai se conseguir aquela ideia. Então, é através da liderança. Mas, para isso, tem que ter uma metodologia. Não dá para fazer de qualquer forma. Tem que ter um princípio, meio e fim. Então, esses processos gerenciais são muito importantes. E depois, o conhecimento, que é o conhecimento no ramo de atividade que tu tem. Tu tem que ser inovador. Então, acho que é esse tripé que saiu fora da caixa. Com certeza. Isso é que te trouxe como um diferencial no mercado. E como que tu enxergas hoje esse mercado de segurança, de vigilância? quais são aí as tuas ideias para o futuro? O que que tu imaginas que a Sindapa ainda pode colaborar dentro desse processo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda? O que que o Carlos sonha no amanhã? Eu olho, assim, muito de novo, sempre para qual é a necessidade do mercado futuro. Quando eu olho a necessidade do futuro, eu tenho uma ameaça muito grande que é, hoje, a gente está num mundo muito dinâmico, muito volátil. Daqui a 10 anos, a profissão, daqui a 10 anos, ela não existe ainda hoje, não é? E isso tem muitos benefícios. Nós estamos nesse mundo globalizado, podemos dizer assim, após a Guerra Fria, estamos numa onda, sim, embora tenha uma pequena guerrinha aqui, uma guerrinha lá, ninguém mais quer guerra, porque ninguém mais quer guerra para roubar petróleo, porque hoje as maiores empresas são de conhecimento e não de matéria prima. Então, eu sempre vejo o seguinte, dentro desse contexto todo, eu tenho sempre visto o que os grandes pensadores realistas dizem sobre o nosso futuro. Então, eu sempre analiso, eu releio o relatório quando tem a reunião em Davos, o pacto, quando tem a, eu ia dizer do pacto global mundial, mas quando tem a reunião em Davos, quais são as ameaças que os líderes mundiais estão vendo? Quais são as ameaças, quais são as oportunidades? Então, todos os anos eu leio ali o relatório, quando tem essa reunião e como agora, então vamos pensar, qual é que é as ameaças para o futuro? Então, eu tenho que ver quais são as ameaças para saber como é que vai estar o meu negócio daqui a 5, 10 anos, ou pelo menos daqui a 5 anos, não sei se dá para se dizer há 10 anos, mas então vamos lá, quais são as ameaças no mundo? São as condições climáticas que estão piorando, o terrorismo, a imigração, os refugiados, isso é um problema e isso tudo traz a insegurança, falta de água, então quando eu começo a ver isso aí, eu começo a ver o seguinte, que o mercado de segurança, e se a gente for olhar um pouco sobre a antropologia, que a gente vai ler, por exemplo, o Homo Sapiens, o Homo Deus e as 21 dições para o século XXI do Yuval Noah Harari, esse livro, é um livro bacana de se ler, porque é um livro histórico, ele fala sobre o passado, dos milhões de anos até agora, agora para o futuro e o tempo presente, então, analisando esse contexto todo, eu vejo que as pessoas, elas precisam de segurança e vão precisar de segurança de qualquer forma, não é? e hoje, o que é o mito, o mito é o seguinte, quanto pior a economia, mais segurança as pessoas precisam ter, isso é um mito, quanto melhor tiver a economia, maiores as empresas investem em segurança, isso é assim no Brasil e no mundo inteiro, com todas as pesquisas que se tem, não é? então, para ter segurança você tem uma economia boa, então, quando o Brasil tem uma economia boa, aumenta a segurança empresarial, né? e a residencial também, então, é baseado nisso, é nisso que eu vejo que o futuro de segurança no Brasil, ele tem muito a crescer, mas muito a crescer, principalmente a parte de tecnologia, ela tem, ela tem muito ainda para crescer. Bem, cara, sensacional, sensacional essa aula, essa exposição, essa explanação, vamos deixar uma mensagem final, nós estamos finalizando o nosso programa e eu gostaria que tu te voltasse agora para aquele que é empreendedor, que está iniciando atividade empreendedora e dissesse para ele quais são os desafios, os motivos que ele deve continuar empreendendo ou deixasse uma mensagem de apoio, o que tu pode colaborar para esse telespectador que está investindo na atividade empreendedora? Não sei se eu seria a pessoa mais indicada para isso, mas para mim, assim, é muito claro que eu preciso sempre pensar se eu quero o futuro, melhorar o futuro da minha empresa, eu, de novo, eu preciso entender a necessidade do meu cliente no futuro, eu preciso entender a necessidade, e com isso eu preciso estabelecer metas, né, a gente tem que ter, eu tenho que ter metas muito claras do que a gente quer e fazer uma administração com um desdobramento dessas metas, né, então se eu quero uma meta para daqui a cinco anos, né, eu tenho que transformar ela em um, em quatro, três, dois, um ano, em meses, em semanas e dia, e cada departamento da empresa precisa cumprir essas metas, eu acho que isso é fundamental, é saber a necessidade do cliente, não é, e fazer, facilitar a vida dele, eu acho que isso, no momento em que a gente está facilitando a vida do cliente, sabendo a necessidade dele, buscando a alta tecnologia, sabendo do mundo todo, não é, e não pensar como um coitadinho que o governo, ou que isso, ou as pedras que vêm no caminho, não é, tem duas coisas, as pedras estão ou para ser barradas ou para ser, para tu passar por cima delas, então, eu digo o seguinte, passa por cima delas, que é isso que traz a felicidade, para mim, pelo menos, eu vejo quem está na minha volta e os que estão felizes é que vão tirando as pedras, as dificuldades de si e dos demais, acho que é isso. Perfeito, Carlos. Está bem. Muito obrigado pela participação, esse é o programa Fora da Caixa, nossa primeira edição com Carlos Keller aqui na Sindapa, direto para vocês. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Um forte abraço, Claudio. Um forte abraço a todos vocês também e obrigado pela sua oportunidade. Programa Fora da Caixa. Um oferecimento Faculdade América do Sul. SBJ University Law & Business School Rede Faz Formação de Gestores SA Gestão Música 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 Música